Então tá, boa noite pessoal, meu nome é Lucas, sou estudante de psicologia do quinto ano, estou aqui com os meus amigos do movimento Behavior para apresentar um artigo de 2014 do Wilson, Hayes, Bigland e Embry, que se chama, não vou falar o nome do artigo, mas ele tá aí na tela e basicamente tenta esforçar uma união ou uma reunião das disciplinas da psicologia, da área aplicada da psicologia com a evolução, a teoria evolutiva. Essa é a capa do artigo, então, ele é um artigo bem denso, eu odeio esses artigos que eles colocam duas colunas de texto e cada página que tu lê parece que tu leu duas, porque é muito grande, e a letrinha é bem pequena, então eu fico chateado quando tem um artigo desse tipo. Bom que tem uma segurinha. É, tem a segurinha ali no meio, pra não enganar, mas é um artigo bem denso. O Bolsonaro aprova. Não entendi a piada, tudo bem. Ah, é que teve um negócio do... O Bolsonaro tá anos luz de entender esse artigo. Como é que é? O Bolsonaro tá anos luz de entender esse artigo. Foi difícil, foi difícil, eu tive que ler várias partes umas duas vezes, assim, pra poder pegar. Eu também. Mas o que eu entendi, o que eu entendi do artigo, é que eles querem o Wilson, né? É um artigo também que tu conseguia ver exatamente as partes em que o Wilson escreveu e a parte que os outros caras escreveram, né? Porque eles deviam estar compartilhando um Google Docs ali e cada um escreveu uma parte, assim, que é bem flagrante, assim. Sim, é tipo aquela apresentação de slides, assim. Cada um faz essa parte aí, cada um faz uma fonte diferente. É, e junta depois. Isso. É, foi tipo isso. Mas o raciocínio básico desse artigo é que a gente precisa de uma ciência mais efetiva de mudança intencional. E depois eu vou falar um pouco mais do que ele quer dizer com mudança intencional. A teoria evolutiva, ela deve ser a construção teórica por trás desse processo. Ele dá alguns motivos pelos quais a ciência do comportamento aplicada se beneficiaria de adotar uma visão da teoria, um embasamento evolutivo, né? Daí ele diz que no passado a interferência do raciocínio evolutivo nas ciências aplicadas foi mal vista, né? Ou até mesmo desastrosa, né? Daí a gente volta para todo aquele debate da sociobiologia, do dar o mundo social e tudo mais. Sim. E criou-se a ideia de que o escopo da evolução compreende os outros animais, né? Isso a partir de toda essa polêmica que deu, meio que as ciências aplicadas abandonaram, né? O raciocínio evolutivo para os empreendimentos da psicologia e de outras áreas de conhecimento aplicado, humano. E criou a ideia de que o escopo da evolução compreende só os outros animais ou só a nossa parte física e alguns poucos instintos ali que a gente pode identificar como, ah, isso é biológico. Mas nada para além disso, essa é a introdução que eu entendi do artigo. Aí, a primeira parte do artigo, ele, que eu acredito que foi o Wilson que escreveu também, ele vai falar um pouco sobre o falso, o suposto falso paradoxo entre o inato e o adquirido, né? Que foi algo que ficou, até hoje é algo que se discute muito, né? Ou tu adota uma visão de inato, ou tu adota uma visão de adquirido. Mas ele diz que essa separação é uma falsa dicotomia, né? A gente não precisa adotar nenhum dos dois polos, né? Dessa disputa e uma síntese, ele é possível, né? Ele vai dizer, então, que um dos motivos do afastamento entre as ciências do comportamento da teoria evolutiva foi o mau entendimento sobre como a evolução funciona, tanto da parte dos evolucionistas quanto da parte dos psicólogos, né? Ou do pessoal que aplica o conhecimento do comportamento. Os evolucionistas, por sua vez, eles focaram muito no conhecimento genético, então, no conhecimento da biologia molecular, né? Então, eles ignoraram outras formas, outros mecanismos evolutivos e os psicólogos, eles também não estavam interessados no conhecimento da biologia, no conhecimento da evolução. E aí, se criou dois polos, né? Dentro da psicologia, que é, de um lado, aquilo que eles chamam de SSMS, alguma coisa assim, né? SSSM. SSSM. Seria as normas de ciências sociais, alguma coisa assim? Social Science Standard Model. SSSM. Que, basicamente, seria, e aí o behaviorismo é um representante desse grupo, né? Que é que os organismos são sistemas apertos de aprendizado. O que isso quer dizer? É aquela história da bula rasa, né? Os organismos, eles navegam pelo mundo, aprendendo com experiência e tudo mais. E a mente é uma máquina de domínio geral. Isso foi muito difícil de entender, mas eu acho que o que ele quer dizer é que a mente evoluiu, né? Ou o organismo, ele evoluiu pra aprender de maneira aberta com o ambiente, né? Não existiriam muitos mecanismos inatos pré-prontos já, assim. E o Skinner, na verdade, ele não, ele não, essa ideia não tá tão associada com o Skinner, porque o Skinner acreditava em certos, os mecanismos... Filogenéticos. Filogenéticos, isso. Mas outras ciências do comportamento foram bem radicais nesse sentido, em ser mais blank slate, assim, não? Tabula rasa. Tabula rasa. E do outro lado teria a psicologia evolucionista, que vai dizer, então, que os organismos são sistemas fechados, né? Então, a mente é formada por diversos módulos com funções específicas selecionadas geneticamente porque aumentavam, né? Aumentaram em algum ponto da nossa evolução com o fitness de sobrevivência e de reprodução. Aí, no artigo, eles vão dizer que o primeiro passo pra gente conseguir uma síntese ou avançar numa síntese, numa união entre a evolução e a psicologia ou as ciências do comportamento aplicadas, é a gente considerar que esses dois pontos de vista, eles podem coexistir, né? Então, aí vou... Lucas, deixa eu só fazer um comentário. Pode? Desculpa te interromper, mas, assim, eu te admiro muito por ter conseguido chegar nessa parte do artigo. Porque, realmente, foi muito difícil de ler até aí. Pra entender o que eles queriam dizer com o sistema de multi... Eu vi tantas vezes o mesmo parágrafo que eu nem lembro o que era. E, realmente, tu explicou muito bem que a gente não precisa adotar nem o tabula rasa, nem... O construcionismo social, né? Dá pra conciliar as duas coisas. Tanto que tinha uma parte do artigo que, tipo, ah, os dois estão errados. É, ele diz isso, né? Mas tu... O que tu ia falar também? Eu ia falar que essa parte também é... Eu também fiquei bem confuso com essa parte dos sistemas múltiplos, assim... Eu não consegui entender direito bem como é que seria essa ideia. Quer dizer, tá ali escrito, mas eu também não consegui, tipo... É, o que acontece... Antes de eu entrar na psicologia, eu me viciei na psicologia evolucionista. Isso foi, tipo, lá em 2014, 2013. E aí eu cheguei a ler um pouco sobre as ideias desses caras, né? O Tube e Cosmides e tal. E a ideia é que, tipo assim, a mente, ela é formada por vários módulos. Que é aquele negócio da modularidade, né? Cada um desses módulos seria coisas adaptativas, né? Mecanismos adaptativos pra coisas que os nossos antepassados viveram e foram selecionados por terem essas características, esses módulos, né? Então, tem toda uma história do tipo assim, ah, os homens selecionam mulheres por certo... Por certo... Waste to hit ratio, né? Que é, tipo... Proporção... É, proporção. Cintura quadril e tal. Isso seria um módulo que, no passado, os homens que tinham esse módulo foram mais bem-sucedidos em... Espalhar, né? É, porque... Tem a ideia de que, na verdade, existem alguns dados, inclusive, de que mulheres com esse padrão são... Mais fertos e tudo mais, ou têm filhos mais saudáveis. Então, essa ideia do... Da mente como um sistema fechado, né? Algo que já estava pré-pronto ali e a gente só trouxe, né? Só trouxe pros dias de hoje, né? Sim. Como é que é a caveira pré-histórica, o cérebro atual não caveira pré-histórica, algo do tipo que eles falam. É, isso. É interessante, né? Tipo, se tu pensar no modelo da cognitiva, de tipo, ah, existe um módulo de atenção, um módulo de função executiva. Dentro do módulo de função executiva existe um módulo de controle limitório, controle atencional, todos esses tipos de coisas. Faz sentido, né? Tipo, tá? Cada coisinha evoluiu de um jeito. E pensando na teoria do Dawkins, faz sentido também. Cada traço é do gene width. Tipo, cada traço evoluiu pra manter o traço. Seria essa modularidade? Tipo, a atenção evoluiu de uma forma que a atenção se mantivesse. Se eu tivesse, né, se pensando no comportamento do lado. Ele fala um pouco do Dawkins depois também, né? Quando ele fala dos memes e tal. Mas, ficou claro pra vocês essa ideia, assim, dessa diferença entre as duas, entre as duas escolas de pensamento? A tua explicação ficou clara. Mas, eu acho que chega um momento que... Que a gente acaba confundindo um pouco, assim, pelo menos eu, né? Se for pensar no Skinner mesmo, né? E pensar em genética, ontogenia e cultura. Enfim, tem os caracteres de espécie genéticos. E, ao mesmo tempo, o quanto a gente pode dizer que isso é já inato, né? E o quanto se desenvolve por meio, enfim, de exposição, cultura, reforçamento, etc. Enfim, e aí, me parece que é justamente essa a questão. Que não precisa um excluir um outro. Foi mais ou menos por aí que eu tava pensando bem. Uma coisa que eu notei, assim, que foi super denso o artigo. Eu li o último livro do David Sloan Wilson. E, realmente, assim, é exatamente a mesma ordem. São os mesmos assuntos que são tratados, só que, tipo, em 350 páginas. 20. Mais fácil de entender. Tipo, por que que eu tô falando sobre monstrucionismo social? Por que que eu tô falando sobre tabula rasa? Por que que as duas, os verbados, são por dentro? Tabula rasa e... Pra ti foi de boa, então, pegar o último? Na verdade. Bom, foi horrível. Eu sabia o que ele queria dizer, mas as palavras não faziam sentido. Era muito densa. E, engraçado que o livro saiu depois, né? Então, provavelmente, essa foi uma ideia que surgiu a partir do artigo. Não sei. Outro artigo. De qual livro? O Desvio of Life. Ah, sim. Deste ano, né? O ano passado, agora. O ano passado. Enfim. Recomendo. O pessoal que tá ouvindo. Saiu até um audiobook, né? Lá no Movimento Behavior. Saiu até um audiobook. De graça? Participem do Movimento Behavior. É, exatamente. O link aqui na descrição. Dá um joinha e participa lá do nosso. Dá pra pôr o link do... O link do... Pra entrar no Movimento Behavior. Dá. Dá. Não sei se alguém vai usar o link, mas vai dar um botão. Tem uns vídeos aí que tem bastante gente assistindo. Vou copiar o link aqui pra... Tá bem. Tá. Então, como eu tava dizendo, né? Os dois pontos de vista, eles podem coexistir, né? Segundo o Wilson. Então, ele vai dizer que... Como que essas duas coisas podem coexistir? Da seguinte maneira. Por um lado, a evolução, ela... Nos presenteou com algumas características que foram geneticamente selecionadas pelos nossos antepassados. Isso não dá pra negar, né? Mas isso não quer dizer que a história acaba por aí, né? A mesma evolução, ela também nos presenteou com alguns mecanismos, né? Que eles vão chamar de máquinas de Darwin. Que eles são abertos, né? Mecanismos abertos de adaptação. Então, eles são mecanismos que foram selecionados pela evolução. E que eles nos permitem nos adaptar pra novos ambientes, né? Não só nos ambientes que os nossos antepassados viveram, mas pros novos ambientes. Então, eles vão citar três exemplos. O primeiro deles é muito legal. Que é do sistema imune, né? Então, ele vai dizer lá que o sistema imune, ele é feito por duas partes, né? Uma que é inata e outra que ela tem mais essa cara de adquirido, assim. Que vai se adaptando conforme o ambiente que a gente vai inserindo, né? Então, tem todos lá as nossas células do sistema imune, elas são aquelas ali mesmo. Só que elas podem formar uma quantidade ilimitada e dependente do ambiente de anticorpos, né? E aí, o anticorpo, ele usa a metáfora do anticorpo com um bracinho, assim, que vai pegar a célula infecciosa, né? E aí, eles podem existir em milhões de variações e eles só existem quando o patógeno, ele entra no teu corpo. Então, é uma resposta a um ambiente novo, né? Ele vai citar esse como um mecanismo pra gente entender como é que a evolução poderia coexistir nesses dois lados do extremo. Então, aí tem o comportamento operante, que seria a mesma ideia. Então, a gente tem a sensibilidade natural de... A gente tem uma característica natural de ser sensível a coisas que acontecem depois no nosso comportamento e antes também. Mas as coisas específicas que acontecem, elas são... Não são geneticamente determinadas. Então, a gente pode responder a uma variedade imensa de coisas. Nós, não só nós, mas outros animais, né? De uma maneira aberta, né? A gente pode aprender com a experiência. E, por último, então, o comportamento simbólico, que é algo que provavelmente... Ele não diz ali se só nós humanos temos ou se nós temos num nível mais sofisticado do que outros animais, né? Mas o comportamento simbólico é essa capacidade também de... Essa flexibilidade a responder a relações não baseadas em propriedades formais. Acho que a gente já falou mil e uma vezes aqui. Sim. Responderam é uma coisa em termos de outros. Exatamente. Como eu disse, então, esses mecanismos preparam o organismo para os desafios do ambiente presente, que não existiram no passado. No entanto, na média, eles devem... No entanto, na média, eles devem selecionar traços que são geneticamente adaptativos para continuarem existindo. Ou seja, essas coisas, elas são genéticas, né? Então, elas são selecionadas pela evolução. Então, não faria sentido elas continuarem existindo nos nossos corpos se elas não tivessem também algum grau de adaptação e de reprodução, de sobrevivência e reprodução. Ele vai dizer depois até que o comportamento simbólico, provavelmente, ele só existiu porque a gente, quando começou a conseguir se comportar de maneira simbólica, isso nos permitiu sobreviver mais ou se reproduzir mais, né? Cooperar mais, né? Hã? Cooperar mais também. Isso, cooperar mais. Isso que nos leva a sobreviver e reproduzir mais. Isso tem até no Sapiens, né? Porque o cara fala, quando a gente começa a agir sob controle de símbolos, a gente consegue cooperar com... consegue romper a barreira de cooperação da tribo. consegue instaurar uma sociedade. Interessante. Pior. Essa é a ideia, então. Pode falar. Não, assim, é que eu tô lembrando das coisas que a gente discutiu quando a gente leu o livro. A gente tentou ler o livro. Ah! Do Steve Reis. Evolution and Contextual Behavioral Science. A gente ainda vai terminar de ler esse livro. Mas, assim, do tipo... Todo esse negócio de variabilidade dentro de uma geração é o que nos permite nos adaptar ao ambiente sem esperar a próxima geração. Isso que é o que eles chamam de aprendizagem aberta. Open end. Eu acho muito legal, porque, tipo, eles dão uma explicação super detalhada no livro. Tipo, antes da explosão cambriana, todas as espécies só aprendiam por variabilidade na próxima geração. Então, tipo, tinha alguma mutação genética que era aleatória. E aí, se a próxima geração se adaptasse melhor, ela sobreviveria e podia se reproduzir. Mas o comportamento era sempre sendo determinado pela vida, né? E aí aconteceu alguma coisa que os organismos começaram a aprender. Eu achei, sim, ó. Mudou minha perspectiva da vida. E aí os organismos conseguem aprender dentro de uma geração, sobreviver e se reproduzir mais dentro da própria geração. E aí causou um bom exponencial de variabilidade, né? Que é o que eles chamam de explosão cambriana. E aí depois, aqui no artigo, ele compara essa explosão com também a... Quando a gente adquiriu a linguagem, né? Explosão simbólica. Explosão simbólica. Não é esse nome que eles deram. Mas é. Depois com a agricultura, né? Isso. Isso. Exponencialmente crescendo. Isso. E é muito interessante pensar isso, né? Porque se for pensar em termos de evolução humana, né? A gente se separou dos chimpanzés lá há uns seis milhões de anos, né? Então alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho que, tipo, alguma... Que essa característica foi selecionada, né? De simbolizar. Isso. E provavelmente alguma pressão seletiva estava sendo imposta sobre esse grupo que nos originou depois, né? E de outra maneira eles não sobreviveriam, né? Não sei. Não sei como. Eu vou fazer um parênteses aqui que eu achei super curioso, né? A gente discutiu aquele artigo sobre psicodélicos e eu fui ler o livro do... Esqueci o nome da corretora. Enfim. Michael Pollan. Michael Pollan. É isso. E aí tem uma teoria que o cara cita que não tem nenhuma evidência, né? Que é a teoria do macaco chapado. Tem um vídeo sobre isso. Sim, tem um vídeo sobre isso. É a fine line isso aí. Se alguém rolar lá vai achar isso aí. Exato. Que é... Tipo... Não, a gente estava nesse platô de evolução por seleção por consequências. E aí, por algum motivo, a gente começou a simbolizar. E a hipótese dele é que foi quando a gente começou a comer cogumelos alucinóides. Qualquer um pode simbolizar uma teoria. Não tem como testar, né, mas... Interessante. Mas sabe que... Sabe que esse é uma das principais críticas à psicologia evolucionista é que os caras, eles... Hipotetizam absolutamente qualquer cenário, né? Tipo, ah, tem essa característica humana que... Ah, então certamente foi porque lá a gente estava passando fome lá e... Tipo, tu não tem prova nenhuma, tu não tem nem como fazer experimento com isso. E aí, tipo, acaba se tornando até vazio, assim. É, para algumas coisas é útil, né? Do tipo, a teoria do tio gay. Tipo... É, a teoria do tio gay foi o que iniciou esse negócio de explicar a homossexualidade por genética. Tipo, ah, existe uma adaptabilidade evolutiva em ter pessoas homossexuais. E eles cuidam dos filhos dos outros, coisas assim, né? É, só que, tipo, a gente só aceita que as pessoas são homossexuais, não precisa fazer isso, tá ligado? Mas, enfim, para algumas pessoas ajuda, né? Tipo, a teoria dos pais, de uma pessoa que é homossexual, os pais não estão se entendo. E tu usa algo que tem um certo teor científico, não pode ser provável. Sim, tipo, tem os pinguins lá que vivem em casais homoafetivos. Sim. Bem interessante. Tem alguma utilidade, né? Essas teorizações, mas para a maioria dos comportamentos é cada assunto só uma teorização. Sim, na biologia tu ainda tem, né? O registro fóssil e tal, pra provar que tal coisa aconteceu por causa disso. Mas na psicologia a gente não tem, né? O cérebro ele não fossiliza, então não tem como provar esses pontos, né? Tu pode me ver o crânio das pessoas. Ah, é, não? As protuberâncias do crânio. Eu li um negócio, não é um artigo, né? Era uma notícia também, que você vê alguma coisa sobre isso, tipo, as pessoas estão começando a medir de novo os crânios. Uma das pessoas vivem os nomes dos fósseis humanos pra ver, tipo, que tipo de habilidade as pessoas tinham. Como que eles estão fazendo isso, eu não sei, né? Tipo, ah, tem uma protuberância maior circulação no lobo temporal. Sou, mas... Ah, isso até que faz sentido. Será? Não sei. Sabe, mas não quer dizer que o lobo temporal era usado pra produção. Hoje ele é usado, né? Sim. É, não tem provas, né? Mas, por exemplo, o córtex pré-frontal, ele tem esse tamanho grande, assim, é recente, né? Ele era mais afastado, assim. Sim. O homerectus é que nem aquele bebê que botou o dedo na moleira. Não sou ligado. Ele tem a testa pra trás. Ah, é. Botou o dedo na moleira. Saquei, saquei. Beleza. Mano do Moro Negre aí, gente. É, já descambamos aqui pra um... Bom, eu já falei tudo que eu... Pode falar, não tinha ouvido. Não, eu disse onde é que a gente tava mesmo. Me perdi aqui completamente. Foi muito bom. A gente começou no... A gente acabou a máquina do Darwin, Silvio. A gente tava falando sobre, tipo... Ainda falando sobre a questão de genético versus aprendido. Isso. Tabula rasa, e aí o negócio de máquina de Darwin é uma unificação disso. Vocês concordam com isso? Pra mim já era mais ou menos essa a minha... O meu pensamento, assim, sobre como que a evolução e a psicologia se relacionavam. Não sei pra vocês como é que foi depois. É que se tu pensar que o artigo do Skinner, falando sobre isso, é de 81, né? Ele passou, o que, 50 anos escrevendo coisas que eram mais construcionismo social do que qualquer coisa. E aí, só ali nos anos 70 que ele começou a aceitar essa questão do Instagram. Voltei. A partir de quanto que o Skinner começou, o que é? Eu não sei se tem outros artigos sobre isso, né? Mas a seleção de consequências é de 81. Aham. Não lembro se era de 81, 89. 81. Mas, assim, foi aí que ele começou a falar sobre níveis de seleção. Aham. Não é isso, é isso. Até então era construcionismo social, basicamente. Ah, descobrimos o condicionamento operante e o condicionamento operante pode explicar quase tudo. Até as tentativas de explicar o problema. Vocês leram a parte do artigo que ele fala, que ele explica como é que deu esse turning point entre o behaviorismo e a revolução cognitiva? Pois é, ele tem uma citação ali dentro do artigo de 70, 70. Eu tava muito confuso pra entender. Tu quer falar sobre isso? Pode ser. Porque eles... O behaviorismo dominava, né? A cena local, né? Naquela época. E aí... Tocava em todos os bares. É. Não tinha... Não tinha uma pessoa que não era behaviorista. E aí eles descobriram que... Descobriram, não. Começou a sair uns experimentos que eu até citei no outro encontro aqui, que era da versão... Teixe Averson, né? Sim. Que mostrou... Que mostrou que, tipo, o rato poderia, tipo assim, ter uma aversão por um alimento mesmo várias horas depois daquele alimento ter causado náusea, né? Ou o contrário. Sim. Não. Várias horas depois dele ter comido. Isso. Ele comia e várias horas depois ele tinha náusea. E aí, mesmo assim, aquele alimento se tornava aversivo, né? E aí contradizia aquela ideia de que precisava... Enfim, o estímulo ambiental tinha que ser imediato e tudo mais, né? E aí... Isso. E aí se criou essa ideia de que a gente tinha mais ou menos coisas prontas, assim, na nossa mente. Que iam além do comportamento operante ou respondente, que superavam essa tendência. E aí foi o que começou a meio que undermine, assim, o negócio do behaviorismo. E aí os cognitivistas foram para um lado e aí daqui a pouco já veio a psicologia evolucionista. Isso já fazia 15 anos da resenha do Non-Conset. Exatamente. Sobre... Começou a bola de neve do cognitivismo. Foi daí. Foi daí pra baixo. Foi daí pra baixo. Mas em 90 o Skinner ainda estava lá na APA, lá, fazendo... Falando... Vocês já viram o discurso dele? O bicho não tinha papas na língua. Eu vou botar no material aí. Bota o discurso do Skinner. Na íntegra. Ou tá aqui. Daí, né, ele fala essa... Ele usa essa metáfora da máquina de Darwin. Darwin porque é uma máquina que foi selecionada pela evolução, pela evolução genética. E máquina porque, enfim, é um mecanismo que não é uma máquina, mas é como se fosse um sistema super complexo, com várias partes e tudo mais. Aí, né? Como é que é hiper modularizado? É, é um negócio super... Também é um pouco hipotético, né? Sei lá, um negócio que... Eu achei esse artigo bem, tipo... Tipo, no mundo das ideias, assim. Não sei o que vocês acharam. Pra quem vem da análise do comportamento, assim, um artigo muito cheio de... De coisas, de termos que são... Que fogem um pouco dos termos mais... Muitos termos meios, assim, sei lá. E aí, eu dei uma viajada, assim. Pois é. No livro, ele não fala de máquina de Darwin. Eu acho que ele assistiu dele aí. Nem no evolução do contextual behavior, assim. Mas é interessante, né? Ajuda a entender, tipo... É, me ajudou a entender. Eu acho que essa definição de simbótico, achei bem legal também, tipo... Apesar do nome ficar meio estranho, né? Mas achei bem útil, assim, pra conseguir descrever, tipo... Fazer essa relação com o genótico. Me ajudou a entender também, mas eu achei, tipo, aquelas metáforas forçadas, assim. Eu tenho a impressão que a gente já falou sobre isso em algum episódio. Quando a gente estava falando do Evolution in Context of the Universe. Ah! Ali na Praça da Igual. Sim, e... Uma coisa que eu gostei da analogia é como... Você não precisa entender todo o... O sequenciamento genético da pessoa. Pra entender que, tipo, um genótico vai gerar um fenótico. Então, tipo, você não precisa entender toda a rede relacional. Pra saber que... Uma transformação de função pode... Gerar uma transformação de comportamento observado. Você fez uma exposição que, tipo, A maior que B, maior que C. E aí, tu fez um condicionamento com B. E aí, a pessoa começa a responder A. Tá, isso é o simbólico, né? O responder... O responder seria o fenótipo, né? Sim, o responder seria o fenótipo. Sim, a relação entre as coisas que a pessoa faz entre a cabeça e a B. Não tem como a gente observar isso. É uma metáfora. Sim. É, o simbólico, então, seria essa rede de relações simbólicas que produzem os comportamentos. Que daí, por sua vez, seriam os fenótipos. Eu achei interessante porque esse conceito, ele pode ser pensado tanto pra, por exemplo, pra redes, pra relações que preparam o contexto. Mas pensando na ideia também de transferência, eu acho que pode ser pensado, tipo, até em questão de passar pra próxima geração, assim, né? A gente passa entre pessoas, né? Herança? É, por exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, em religião, né? Religião foi um simbólico ferrado, assim, porque as pessoas começaram a cultuar algumas pessoas, cultuar deuses, cultuar santos, e isso foi passando de uma forma cultural muito grande, assim, e exerce um poder muito forte. O governo muito comportamento também. Parece que um fenótipo forte, assim, quando a gente fala de religião, a gente não pensa com as nossas crenças, quando a gente pensa em comportamentos também. Sim. E a hipótese deles é que o simbólico, ele sobrevive porque, de alguma maneira, ele também promoveu a sobrevivência e reprodução, né? Talvez em outro contexto, né? Se for pensar em que contexto que as religiões, elas se formaram, né? Por exemplo, lá no deserto, onde as religiões judaicos e cristãs se formaram, várias coisas ali fazem muito sentido pra sobrevivência do grupo, né? E reprodução. Mas talvez hoje, num contexto diferente, não façam tanto. Tipo, dez mandamentos ali, né? É. Tipo, não cortar o cabelo, sei lá, umas coisas assim. Tem um negócio interessante que eu lembro do livro, do Evolution, é que o negócio do simbólico também é um jeito de transmitir características do indivíduo, né? Agora, tipo, se tu publica um livro, tu tá sobrevivendo, basicamente, através daquele livro. Como se tivesse um gene que fosse ser reproduzido, né? Se tu pensar na teoria do gene egoísta. Tipo, o comportamento fenótipo, ele só aparece porque ele mantém o gene na... No pool de genes, eu não sei como é que eu tenho em português. Não é mais. Como se é um gene do altruísmo, que é um exemplo que ele sempre... O Dawkins fala incessantemente no livro. O gene do altruísmo vai se manter dentro do pool. Então, tipo, se tem um gene simbótipo pra, sei lá, falar sobre act ou falar sobre behaviorismo, isso vai sobreviver ao longo de outras gerações. Tipo, o Skinner, ele tinha vários simbótipos pra todo mundo que leu os livros dele. Isso modifica o comportamento das pessoas. Um fenótipo que... É muito legal. Porque a gente pode pensar a literatura, não só a científica como a literatura em geral, como um grande, sei lá, um grande conjunto de simbótipos. Mas eu acho interessante isso que tu falou agora, porque também veio aquela questão também, por exemplo, da... Quando tu tem aquelas coisas familiares, por exemplo, de... Ah, não sei o que eu falo agora de profissão, não. De vocação familiar, que as pessoas falam, né? Tipo, se o cara tem um dom musical, os filhos acabam tendo também... A gente fica sempre com aquela dúvida se é uma coisa genética ou se é do contexto. Sim. E aí entra a variável simbólica, né? E aí confunde tudo. Eu fico pensando na diferença entre culturas, assim, né? Tipo, todo mundo diz que os orientais, eles são mais disciplinados, né? E... Tipo, eles são, tipo, mais, tipo assim, certinhos. E o brasileiro é, tipo, mais, sei lá, mais porra louca, assim. E aí tu... É muito fácil tu cair num raciocínio de genética, assim. Tipo, ah, o brasileiro tem o gene da preguiça. Mas, na verdade, é tão... Isso é tão provável quanto, na verdade, que seja a nível de simbótipos, né? De, tipo, de histórias ou de práticas culturais, né? Isso é bem interessante. No... Me falem se eu estiver falando demais do livro do... Do David Lawson, tá? No livro dele, ele faz uma tradução bem boa sobre o porquê que o organismo social foi rejeitado primeiro lá no início do século XX e depois no final, né? Em 1980 também não foi muito bem aceito. Por causa desse nome, né? Tipo, tipo... No início do século XX tinha um negócio de eugenia. As pessoas pegaram a ideia do Darwin e jogaram pra cima. Tipo, ah, é isso, né? Não tinha nada a ver. Inclusive o Darwin falou sobre... Sobre algo como seleção por consequências, né? No máximo. E o comportamento era modificado dentro de uma geração. Então, tipo, não faz sentido tu discriminar as pessoas porque... Por causa da sua raça, né? Porque as pessoas mudam de comportamento durante a vida. Mas, aparentemente, o Hitler não leu nada do Darwin. Até tinha um autor que ele botou alemão que era um negócio super confuso, assim. Tipo, ah, precisamos botar um ambiente que é enriquecedor pras pessoas desenvolverem comportamentos, mas só pras pessoas que têm genes bons. Tipo, acreditamos em modificação do comportamento, só que... Não. Só pra quem a gente quer. E aí, como... Isso foi associado com o Darwinismo social. E aí, o Darwinismo social entrou numa categoria de equivalência com a eugenia. Ninguém mais falou sobre evolucionismo da psicologia até os anos 80. É, e tem aquele episódio, né? Do Wilson, que não é esse Wilson, é o Wilson da sociobiologia, né? Que, quando ele ia falar nas universidades... A sociobiologia, ela é, tipo, o precursor da psicologia evolucionista, né? Sim. Quando ele ia falar nas universidades, tipo, as pessoas faziam... Trancavam, tipo, os alunos da universidade trancavam, deixavam ele entrar. Ou, quando ele estava falando, ficavam fazendo barulho e tal. Rolou todo um boicote, assim, né? Sim. Muito por causa disso, né? Dessa... Do estigma que foi criado. Sim. E aí, tipo... Se tu for pensar que é justamente o contrário, né? A gente tá falando que a seleção natural, ela não vem só da... Da filogenia, mas de quatro níveis diferentes. Cara, é muito interessante isso, porque eu fiquei pensando agora o quanto que questões políticas são envolvidas nisso, né? Até hoje. Imagina agora, se, sei lá, do nada, o ministro da educação se declara bem reverido. Bah! Bah! Do nada! É difícil, hein? É difícil. Não, eu acho impossível, mas... Sim. Mas ainda assim, tipo, imagina se acontece uma coisa dessa. E aí... O impacto que isso tem, tipo, na ciência do comportamento e tudo mais. É, primeiro, a pessoa ia ser achincalhada publicamente, né? Porque riverismo é quase a mesma coisa que darwinismo social dentro desse contexto. Foi associado como uma coisa ruim. Eu acho muito engraçado. Já tem, né? Esse frame. Tá, vou seguir, então. Deixa eu ver o que faltou falar aqui. Eu acho que isso aqui tudo já foi dito. Aí, né? Ele entra numa parte... Porque qual é a ideia do artigo? Ele vai... Ele deu essa introdução toda sobre como é que a gente pode juntar a evolução e a ciência comportamental aplicada. E aí, ele vai fazer algumas considerações, né? Antes dele entrar no... Que ele vai falar de três tipos de intervenção, né? Intervenção no nível de indivíduo, nível de pequenos grupos e nível de grandes grupos. Antes disso, ele vai fazer algumas considerações. Que é o seguinte. Nem todos os produtos da evolução são funcionais. Então, traços desfuncionais também são selecionados. Isso na evolução puramente genética, né? Então, daí tem toda aquela discussão dos... De, tipo, muitas coisas são selecionadas e outras vêm meio que no balaio das coisas que foram selecionadas, né? Aquele tipo de coisa de órgãos vestigiais e tudo mais, coisas assim. Que não é porque alguma coisa existe que ela serviu pra alguma coisa, né? Dentro do nosso arsenal genético. É, tem o negócio de conexão social, né? Tem uma necessidade básica de conexão social e, hoje em dia, está com essa necessidade básica que faz se sentir solitário. Porque a nossa sociedade não funciona mais assim. Pior. É o outro lado da moeda, né? É o outro lado da moeda. E, também, alguns traços que podem ser considerados adaptativos do ponto de vista individual são adaptativos do ponto de vista do bem-estar coletivo. Então, ele vai citar, por exemplo, assassinato, estupro, coisas assim. Pode ter, por indivíduo, pode não ser disfuncional, porque pra ele não tem nenhuma consequência negativa. Mas, se a gente for pensar em termos de cooperação e de bem-estar humano, essas coisas são disfuncionais, né? Desse ponto de vista. Outros traços são adaptativos no sentido de atingirem objetivos de curto prazo em detrimento de objetivos de longo prazo. Essa é uma característica bastante marcante da máquina do Darwin. Máquina de Darwin do aprendizado, né? Esquineriana. E a gente é muito afetado por coisas que acontecem no curto prazo. Logo depois que a gente se comporta, né? Principalmente em reporso negativo. Então, aí entra toda aquela discussão do tipo... Evitação experiencial, né? É muito mais tentador tu evitar uma coisa agora, mesmo que no futuro isso te afaste de objetivos teus, do que tu aguentar ali ou se abrir pra um sentimento desconfortável naquele momento. Aí ele vai dizer, devido a esses vários potenciais erros de adaptação, entre aspas, pessoas com cérebros saudáveis e completamente adaptados aos seus ambientes podem se encontrarem em estado altamente disfuncionais, necessitando terapia. E aí ele vai entrar no primeiro nível, no primeiro tipo de intervenção que ele vai falar, que são as intervenções no nível de indivíduo, né? Mas antes disso, ele vai dizer que a terapia funciona alterando o ambiente selecionador. Aí ele dá o exemplo da aracnofobia, né? Então, a pessoa, graças ao mecanismo, à máquina de Darwin, que a gente tem pra, por exemplo, se a gente tem um trauma e a gente passa a evitar aquela coisa por muito tempo, né? Isso é um mecanismo aberto, né? Open-ended, que ele nos ajuda a nos adaptar no ambiente. Isso pode nos causar problemas, porque a gente não tá mais naquele contexto em que o trauma foi instalado. E aí a terapia, ela te ajuda, ela age alterando o ambiente selecionador, né? Então, te colocando em contato com, por exemplo, com a aranha. E eu me lembrei da FAP também, né? Ele não colocou isso, mas eu me lembrei da FAP, porque muito do trabalho da FAP, ele é, basicamente, a pessoa, ela tem vários vícios de interação, assim, né? Ela foi, tipo, maltratada por outras pessoas, ou todas as interações eram punitivas. E tu coloca ela num contexto em que a interação é muito diferente, né? É uma interação nutridora. E aí a pessoa acaba em contato com esse contexto, se modificando também. Aí, essa ideia é muito interessante também. Além de alterar o ambiente selecionador, a terapia também funciona alterando os simbóticos diretamente, né? Então, a TCC seria um exemplo de alterar os simbóticos diretamente. Então, tu questionar a pessoa, né? Fazer um questionamento socrático, ou fazer ali um, sei lá, as técnicas que eles têm lá, que eu vou ter que aprender esse ano. Mas, enfim, tu vai fazer a pessoa pensar outra coisa, né? Ela ter outro tipo de pensamento, outro tipo de simbótico, que vai mudar o comportamento dela. Isso existe, né? Isso realmente muda comportamento. Não tem como negar. Ou, ainda, mudar a expressão do simbótico, né? Não mudar ele diretamente, mas mudar a expressão dele. E aí eles usam essa metáfora dos processos epissimbólicos, né? Como uma referência à epigenética. Muito legal. A epigenética, ela atua modificando a expressão do gene, não o gene em si, né? E aí ele compara isso ao mindfulness e à disfusão, o que mais? Sim. É basicamente transformação de função, né? Como existe uma função, mas como o dela. É uma metáfora boa, na verdade. Neuro do entender. Pra quem já entende de genética. É. De epigenética. Uma coisa da cognitiva, até, assim, se tu estiver interessado, tem aquele artigo 1, de 82, do Silvio Reis. Fala sobre as técnicas da TCC, da terapia cognitiva, das terapias cognitivas, né? Ele fala de três ali. O de restruturação cognitiva, terapia cognitiva e a TREC. Que na época era só a TREC. TREC? O TREC, do... A gente esqueceu o nome do TREC. Enfim, que é terapia racional e emotivo. O Hélice. O Hélice. Depois virou terapia racional e emotivo comportamental. Por que será? Depois daqueles artigos do Isaac. Que, tipo, tem esses fenômenos que são as crenças, como os sonhos. E aí o Reis e o Zé, eles fazem toda uma operacionalização do que é isso. E de como isso é comportamento falante, comportamento do ouvinte. Como isso são autorregras. E como autorregras podem ser funcionais ou disfuncionais, de acordo com a sua função. E aí, tipo, autorregras de mando seriam plies e plines. O ply é o mando, o plines é o comportamento do ouvinte de responder o mando. E o track e o tracking, o comportamento do falante do ouvinte de escrever o mando. E, assim, é um jeito super legal de entender a terapia cognitiva. Para quem tem o analista do comportamento. Ou para quem estava na terapia cognitiva e quer entrar. Legal. É de 82? 82. Esse é o nosso primeiro jornal. Então, faltei esse aí. Sim, mas tá lá. Tá lá. Beleza. Mas é... E outra, né? Tipo, não quer dizer que, por exemplo, a ACT não modifique pensamentos também, né? Claro. Se tu faz transformação de função. Talvez não a topografia, mas a função. É, mas mesmo a topografia, assim. Por exemplo, uma coisa que pessoas que entram na ACT passam a pensar é que suprimir sentimentos é errado, né? É algo que antes tu não tinha essa regra e agora tu passou a ter, né? Mesmo que tu nunca tenha lido nenhum artigo ou, sei lá, entrado em contato comigo com... Que é algo que... É uma topografia que agora tu tem, né? E essa topografia pode ser prejudicial, viu? E aí tu não vai fazer autocalmar-se como possível. É. Se é absurde. Se é absurde. Mas aí... Assume, por exemplo... Opa, desculpa. Opa, só vou terminar isso. Porque a DBT assume a modificação cognitiva, por exemplo, né? E uma diferença que eu vejo muito grande é que a ACT, ela faz sim a modificação cognitiva, a restauração cognitiva, de certa forma. Só que a forma como ela faz isso é diferente. Porque ela não aplica punição. Na ACT, você tem uma punição clara. Esse pensamento é funcional. Tá colocando ali, esse pensamento é funcional. Agora, na arte, você tem que fazer, reforçar um comportamento alternativo. Na minha visão, é mais ou menos diferença, assim. É reforçamento diferencial da discussão. Tem o outro Journal Club lá do... Journal Club número 7, um artigo do Daniel Sá. Eu ia comentar só que, acho que complementando até o que o Pierre estava dizendo, que talvez isso que o Lucas falou, assim, da ACT e tal, e de mudar a topografia, eu pensei que, às vezes, pode ser não necessariamente uma questão da técnica em si, mas de como a gente aprende a técnica. Porque, às vezes, quando a gente aprende um paradigma novo, a gente tem uma tendência a generalizar, e aí, então, vai discriminando, vai entendendo melhor o conceito, a aplicação, a origem e tal. Então, não sei se é bem da técnica em si ou do processo de aprendizagem de quem está em contato em relação com a técnica em si. É isso que eu fiquei pensando, sabe? Sim. Da topografia, então, talvez seja mais função mesmo. É uma coisa que eu fiquei pensando, porque a gente discutiu isso naquele artigo sobre processos, né? Acho que foi o Lucas que eu perguntou. Como um resumão do livro do Terapia Comportamental Baseado em Processos, que brevemente vai ser traduzido, que tu aprende as técnicas quando tu está aprendendo a terapia, mas aí, aos poucos, tu vai derivando a função. Tipo, ah, fiz com que a pessoa entendesse melhor o seu pensamento, mas não modificando ele, somente entendendo ele, claro, em si mesmo. Sabe que tu está... Aí tu também vai estudando junto, tu aprende que a pessoa está emoldurando de forma hierárquica e não de forma... de equivalência, de coordenação. Bem legal isso. Sim, é a diferença de tu fazer só os procedimentos e tu entender o processo. E o processo tu pode fazer de qualquer jeito. Pode fazer autoajuda, pode fazer livre associação. Depende do teu objetivo, depende da função. E isso até é uma questão interessante, assim, de pensar quando a gente quer promover a psicologia e a gente abre alguma discussão, mas do quanto, de repente, as pessoas podem se apropriar ou não, né? Do quanto isso vai ser útil para elas ou do quanto as pessoas se apropriam de uma... quase como se fosse uma ferramenta, uma tecnologia, enfim, da psicologia sem esse contexto, né? Então, aí pode-se causar um problema sério, assim, né? Que é o que a gente vê com profissionais que se apropriam de toda uma linguagem, né? Da psicologia e fazem relações, assim, muito criativas, mas que não são apropriadas, enfim, desse conhecimento que a gente está falando também, né? Que é importante, né? De como aplicar, de onde veio, qual... É, tu pode estar aplicando a mesma técnica e provocando duas coisas diferentes em duas pessoas. Sim. Que nem aquela velha história do mindfulness para evitação experiencial. Claro. Eu aprendi na terapia que eu tenho que fazer mindfulness e... ao invés de fazer... ao invés de estar para a prova, eu vou fazer mindfulness. Fico mais tranquilo. É parar os pensamentos, né? É. Ah, estou me sentindo tão melhor agora. Limpar a mente. Tem essas coisas, né? Importante isso que eu fui falando. Acabei respingando no paciente a má formação no terapô. Falta de formação, né? Porque sempre pode formar mais. Eu fiquei pensando no negócio... Eu acho que eu vou deixar para o final. Vou te deixar terminar o artigo. Quer falar? Ah, eu estava refletindo esses dias, amor. Porque, assim, nesse artigo do Reis, ele fala do... De 82, o Reis Zé. Não é um artigo um pouquinho de livro. Tem que lembrar disso. Sobre terapia de reestruturação cognitiva. Que é basicamente terapia do pensamento positivo. De pensar, tipo... Ah, não consigo cozinhar. Tu vai repetir para ti mesmo várias vezes por dia. Eu consigo cozinhar. E, eventualmente, isso causou alguma notificação. E aí, assim, lá no artigo, eles falam, tipo... Ah, isso pode ser um cliente. E, às vezes, se isso é útil para ti. Tipo, eu não sou um usuário de drogas. Mas, se tu tem um problema com drogas, tu continua... Tu faz esses pensamentos positivos de reestruturação para não usar mais drogas. E tu realmente atinge o objetivo. Qual é o problema? Realmente, eu tenho um grande preconceito na literatura sobre isso. A reestruturação cognitiva, tipo... Foi quase o lixo das terapias cognitivas. O pessoal do coaching adora. De certa forma, a DBT usa isso também. Sim. Sim, porque, de certa forma, pode funcionar. Depende. O meio sorriso. A postura aberta. A postura do super-homem. Várias coisas. É, eu acho que esse é o grande desafio. É muito fácil a gente acabar caindo numa escola de pensamento, assim, fechar os olhos para outras coisas que podem funcionar. Eu acho que é muito difícil ter essa postura radicalmente aberta de evidence-based, assim, baseada em evidências. Porque vai ter umas coisas bizarras que tu vai dizer assim, não, isso não. Mas, porra, se tá lá no artigo e tá dizendo que o bagulho funciona, é quase que meio que antiético tu não, pelo menos, considerar isso, né? Se o teu objetivo como terapeuta é o bem-estar do paciente e tudo mais. Isso é bem interessante. Bem, esses foram os meus dois sentados. Deixa eu ver se... Tá daí, né? Ele vai dar esse fechamento aqui, dizendo que, assim, uma ciência aplicada de mudança deve levar em conta os processos evolutivos, tanto genéticos quanto das máquinas de Darwin, para direcioná-los a resultados culturamente desejados. Nessa primeira parte, como eu já falei da arte, já falei dos simbótipos, e é basicamente isso que ele vai botar como mudança ao nível do indivíduo, né? A terapia é um exemplo de mudança ao nível do indivíduo, mas ele vai citar outras, que são essas aqui. E aí tem os tipos aqui, por exemplo, a primeira ali é exemplo de mudança via reforçamento, o segundo via frame relacional, e o terceiro via antecedente, né? Então, ali, esse primeiro ali, pelo jeito, é tu dar alguma coisa para o cara contingente ao comportamento dele, né? Então, tem exemplos ali de que reduz o uso de álcool, o tabaco, o droga, aumenta o engajamento no tratamento. Depois, o segundo ali também, esse eu achei bem estranho, mas parece ser algo meio reestruturação cognitiva, sei lá. Pois é, eu fiquei com a ideia de que isso era mais brainstorming. Ah, é? É, parece um... Tipo, ajudar a personalizar o problema, é ver o que passa e a pessoa pode dar para resolver isso. Ele não diz qual é o procedimento, mas diz o que previne. São quatro, né? Tem o do... Ah, é? Tem o do... dos graxos, dos graxos, o ômega 13. Nem perdido ali, não foi mesmo que a garmação. É, mas é interessante, né? Às vezes é mais efetivo do que terapia... Terapia... Por exemplo, eu já ouvi falar que para quadro bipolar, a suplementação de ômega 13 é mais efetivo do que terapia individual. Não sei se é verdade. Tá ali, né? Freeman etal 2006. Tá, a evidência está aí. Não tem como discutir. Não tem como discutir. Acabou. É verdade. A ciência já comprovou o quê? Tá mais do que comprovado. Tá. Daí, depois ele vai falar sobre mudança em pequenos grupos, né? Mudança a nível de pequenos grupos. E aí, ele traz um exemplo de como que o conhecimento derivado de... Ele cita esse trabalho da Ostrom, né? Que é a mulher que ganhou o prêmio Nobel. Que, basicamente, é aquele negócio que baseia o ProSocial, né? Enfim, ela viu... Ela estudou vários grupos que administravam recursos comuns. E... Os mais bem-sucedidos eram os que tinham esses oito princípios de design, né? Então, um grupo, ele funcionava bem, mesmo tendo que administrar um recurso comum, tipo água, um grupo, ele tinha que ter... Ele se dava bem se ele tinha esses oito princípios, né? Que é a identidade grupal, ou seja, as pessoas se identificarem dentro do grupo, custos e benefícios proporcionais, que seria as pessoas... Quem faz mais, por exemplo, ganha mais, quem faz menos, ganha menos. Tomada de decisão consensual, que seria as pessoas decidirem dentro do grupo, né? As decisões, monitoramento... As regras também. É. Exatamente. Tem alguém cadê-se na minha porta aqui, cara? Eu vou ter que dar uma olhada ali. Deve ser meu gato. Peraí. Derrubando a porta já. Canta uma música pra gente aí, não corta isso. É, não. Aproveita o teu fone da Sandy, né? Brincadeira. Eu te inveto. Gostaria de... O que que eu... Eu falei pro Pierre cantar uma música com o fone da Sandy dele. O que que foi da Sandy? É aquele que vem... Ah, sim. Que viagem. Onde é que eu tava? No 4. Monitoramento. Monitoramento, né? Que é basicamente monitoramento. Sanções graduais, que é tu aplicar sanções... Não aplicar uma sanção muito grave por um erro pequeno, né? Ou se a pessoa errar várias vezes tu vai aumentando o nível da sanção. A resolução de conflitos justa e rápida. Autonomia local, que é basicamente se tu vive num grupo que ele tem vários níveis, por exemplo, nível... Dentro de uma comunidade existem outras comunidades ou dentro de um governo existem várias pequenas comunidades. Os pequenos... As pequenas comunidades têm que ter autonomia também pra decidir sobre as regras e tudo mais. E governança policêntrica, eu não entendi o que ele queria dizer, mas basicamente esse conhecimento advindo de uma linha de estudo da evolução ajuda a tu aplicar, a tu conseguir ajudar pequenos grupos a se organizarem e serem melhor sucedidos, né? E aí eles aplicam esse conhecimento no cross-social, que é bem legal. Que é o programa de treino deles, que eles usam a ACT, eles usam esse conhecimento pra promover cooperação em grupos pequenos, né? Eu tentei usar esses princípios nos projetos que eu tava tentando tocar no behavior e não funcionou. Eu parei ele no consenso. E aí eu fazia as enquetes e o pessoal ou não respondia ou respondia e não participava. E aí eu pensei em talvez isso não funcione online. Mas que projetos que tu tava fazendo? O Journal Club, que a gente... Quando eu comecei a implementar foi quando botei a enquete de que dia a gente ia fazer e a gente parou de fazer por dois meses. E a gente parou um tempo e depois a gente fez ah, vamos dar o dia e a gente ficou... Sempre fazendo a questão e a gente morreu. E eu não pensei a falhar. E o outro projeto de divulgação científica. Não sei se vocês estavam lá, mas eu fiz várias enquetes pra ver quais eram as regras e o pessoal voltou e não participou. É, segue a dúvida. Mas assim, uma coisa que a gente vê que a gente faz meio que de forma tácita, né? Tipo, ali no movimento, né? A gente tem identidade, a gente não precisa muito punir as pessoas, quando a gente punha é um negócio bem sutil. Isso é um negócio que eu não sei se ele fala no artigo ou se é no livro, mas nas comunidades que eles observaram de... acho que era de pescadores de camarão quase ou assim. Tipo, os caras botavam uma gaiola na água e, tipo, eles tinham, como é um recurso finito, tipo, eles tinham territórios específicos pra cada grupo de pescadores. E aí, tipo, se tu botava tua gaiola no território de outro grupo, de outro subgrupo, eles iam lá e amarravam uma fita em cima da tua gaiola. sinalizando que geralmente isso já funcionava. E aí, isso ia escalando à medida que iam cometendo mais erros e entrando na vida de outras pessoas até chegar no judicial. E o judicial é rápido e simples. Tipo, seis anos de processamento enquanto o cara continua cometendo erros no sistema atual. Eu tava aqui na minha cabeça repetindo sobre isso agora, assim, tipo, essa questão de transgraduar, assim, como é que a gente não funciona como sociedade. Eu fiquei pensando agora, tipo, cara, a justiça em si funciona muito mal, assim, porque, tipo, o monitoramento não funciona direito, o cumprimento da lei da pena às vezes não funciona direito, e estabelecimento da lei da pena não funciona direito. Então, tipo, a gente não tem sanções graduais, tipo, pra vários comportamentos, assim, porque, tipo, comportamentos pequenos de transgressão não são punidos, são batidos, são muitos reforçados, inclusive, né, pela sociedade, até o ponto que você chega no nível grande e a pessoa tem uma punição, se tiver a punição ainda, porque muitas vezes não tem. E às vezes é super atrasada, e às vezes não é contingente, tipo, tem que pagar uma multa pro governo, não pra pessoa que sofreu. Sim, já não tem mais nenhum efeito sobre aquele comportamento que já está instalado, né? Sim. É, tipo, se tu for pensar em termos de operacionalização, tudo faz super sentido com mais comportamento. A gente se lembrou agora, tem aquela série How to Get Away With Murder. Eu fiquei pensando exatamente isso, porque, tipo, assim, o cara quando é preso ele não é punido pelo crime, ele é punido por ter sido pego pelo crime. Não sei se faz sentido. Sim. É, o negócio da série é que eles ficam o tempo todo controlando o ambiente pra que ninguém pegue eles, né? Ninguém descobre nem que a pessoa foi assassinada. E, tipo, é um grupo de estudantes de direito deles. ótimo. De criminoso legal. E a chefe é a professora da universidade, o chefe da quadrilha. Fiquei interessado nessa série. É bem interessante. mas eu achei legal o exemplo do Giovanni, da fita, né, na sexta, o Rede, como é que era mesmo, o Giovanni? Eu falei garra, mas não sei como é que se parece que eu falava. É, uma pessoa ficar sensível a que aquela fita é uma punição, tem já uma questão do grupo, né? Uma influência do grupo também. Provavelmente, a pessoa, não individualmente, ela tem uma história de sensibilidade àquela fita específica, mas é um código já do grupo, assim. É interessante porque aí integra os outros elementos ali, de por que que isso é seletivo no pequeno grupo. O melhor exemplo é o do Behavior Game. Não sei se o Lucas vai falar depois. Vou falar, vou falar. Mas isso que você falou que pensando, pode ser o exemplo simbótico, né? Sim. Sim. Com certeza. Eu trouxe também o do, ele traz outra antes que é dessa Sandbury Valley School que basicamente aplica os mesmos princípios, assim, só que aí numa escola, né? Então, os alunos, eles tomam as decisões importantes de maneira coletiva, inclusive, o que eles vão aprender, né? Tipo, é voluntário o aprendizado, assim, eles dizem, ah, eu quero aprender isso. E, por exemplo, eles tomam, eles têm voz, assim, por exemplo, até na contratação ou demissão de professores, coisas assim. Os alunos têm, tipo, uma autonomia, né? E aí, ele traz uns dados no artigo mostrando que essa escola tem, enfim, resultados muito superiores às escolas tradicionais dos Estados Unidos. Com muito menos custo. Isso. Depois ele fala do Good Behavior Game, que é, parece que foi um professor lá que, dos Estados Unidos que desenvolveu, eu acho. Professor de escola primária. isso. E aí, os analistas de comportamento olharam e viram, puta que pariu, o cara fez um negócio que a gente não fez, mas tem tudo a ver, né? Que, basicamente, o cara, enfim, instaurou um contexto de reforço positivo gradual ali, né? Para os alunos trabalharem, enfim. Daí, pelo que eu entendi, também os alunos, eles decidem o que são bons ou maus comportamentos, né? E aí, depois no artigo ele diz que, mesmo as crianças pequenas, elas conseguem ter um senso, assim, de, por exemplo, o que é um bom comportamento e o que não é. Então, eles que decidem, assim, quais são os bons e os maus comportamentos. E aí, eles se dividem em pequenos grupos, assim, e eles, acho que é 15 minutos, sei lá, que eles jogam esse Good Behavior Game, que aí, os comportamentos, os bons comportamentos são notados e reforçados, e os maus comportamentos tiram pontos do time, né? Eu acho. E aí, eles ganham, e aí, eles vão afastando, depois vão aumentando o, o, aumentando a, a duração do jogo e também ir diminuindo a magnitude do reforço e a quantidade de reforço até que aquilo se torna, o jogo se torna, na verdade, a sala de aula, assim, não existe mais o jogo, né? Se instaura a cultura, a cultura, é isso. Eu achei legal os resultados que eles mostraram. Tipo, o registro que eles fizeram de tempo, por exemplo, de 15 minutos, quantas vezes aparecia comportamento, mal comportamento, e depois de 3, 4 meses, o quanto que diminuiu. Eu olhei aquilo assim, uau, uau. Isso imediatamente, né? Depois tem os efeitos a longo prazo, tipo, inclusive, olha só, a gente até podia pensar uma coisa assim, ó, pra fazer. Escola aí, querendo a intervenção, coisa não falta aí, ó. Eu já pensei em montar uma consultoria disso, mas escola é... Eu sou parceiro, eu sou parceiro. Sério, eu tô com uma saudade enorme de participar em coisa de escola que tá... Esse ano ainda tô... Então vamos falar mais sobre isso aí, ó. Eu sei que no Brasil tem um cara... Quando eu tava no CBS, eu falei com o Bigla, né, com o Tony, o Tony, meu fato. O Big. Peguei o autógrafo dele e ele comentou que... Congelou. Ah, congelou. Falei com o Big, o Tony Big lá, e... Mr. Big. Ele falou que tinha um cara em São Paulo, que agora não vou lembrar o nome, que tava trabalhando com o Diego Gay. E... É o Diego. É o Diego. o Diego. Eu acho que era o seu nome. Talvez o Thiago, alguma coisa assim. Diego o quê? Diego Manzano Fernandes. Ah, o Diego Manzano também. O Manzano, trabalhando com o Good Behavior? Eu acho que sim, eu vi no Facebook dele esse tempo. É ele, mais um cara. Vou dar uma... Vou dar uma mensagem pra ele pra ver isso depois. Ih. Porque eu super filhava. Tipo, a gente podia até fazer um projetinho que tu tava querendo aí, pensando mestrado aí, ó. Tem ideia que... Vamos amadurecer essa ideia. claro. Eu me lembrei também do livro do Sidman, lá, da coerção e suas implicações, que ele faz a crítica, né? A escola justamente também pelo, enfim, um sistema coercitivo e ele falava de que era possível implementar um sistema na escola em que os alunos não tivessem essa... esse sistema de... de erro e fracasso de uma forma punitiva, né? E me pareceu que esse exemplo seria isso que ele propõe, assim, né? Como fazer com um esquema de reforçamento, então. Aprendizado sem erro, né? Isso, é. Isso é muito legal. Outra ideia disso também é o DBT Steps A, se não me engano, trabalha com uma ideia próxima, né? Porque, tipo, ele tenta mudar sua perspectiva também numa ideia mais de maneira de contingência, só que tem conteúdos também de educação emocional, de... vários outros possibilidades da DBT, né? O Jean apresentou, né, lá no... workshop dele. O Victor está trabalhando com isso também. Se a gente fosse daqui a pouco pensando essa ideia de fazer uma consultoria. Sério, o Victor seria esse provisor perfilamente, assim. Sim. A gente falou sobre esses tempos, né? O Victor Fabres é um professor da DBT no CEF, não sei se você lembra também, né? O pessoal que... Eu sei que tem pessoal da especialização agora que está assistindo as gravações. eu falei mais com o Victor. Eu não sei se eles vão ter algo de DBT nesse... nessa turma. Eu acho que só quem fizer o módulo... o curso separado, acho. Eu acho que eles não vão ter DBT, se eu não me engano. eu não sei se eu não me engano. Eu acho que eu gostei mais do Sunbury do que do Goodgever Game, assim. Porque, tipo, tem toda aquela história, assim. Tá, a gente... Seria muito legal que a gente tivesse uma educação que fosse só baseada num reforço, né? Mas tem coisas que a criança não vai gostar de fazer, né? E aí entra toda aquela história também da... da... da tolerância a mal-estar, né? Tipo, tu vai ter que ter habilidades pra poder lidar com coisas que talvez não esteja tão afim, né? Naquele momento. Eu acho que tem um pouco disso também. Sim, mas dando as habilidades, né? Não, tipo, a te vir aí. Sim, sim, com certeza. Senta e cala a boca. E... O negócio do... da escola... Ah, esqueci o nome. Mas... Dessa que tu falou, é que o fato deles escolherem já torna intrinsecamente um reforçador de fazer a atividade, né? Então, não precisa fazer uma raiva de continências pra as pessoas se comportarem numa sala de aula. Tu pode até fazer joguinhos pra que isso funcione. eu entendo que o good behavior game é, tipo, a gente precisa que as crianças se comportem. Claro, isso tem muitos benefícios para as crianças. Isso que eu achei bem interessante, tipo, que nem o negócio dos nudges, né? Tipo, que ética a gente tem pra escolher o que é um bom comportamento, o que é um bom comportamento, o que é um comportamento a ser selecionado. Só que tem a parte do consensual do good behavior game. São as próprias crianças que definem as regras. Isso é um negócio que eu achei muito interessante no livro do David Sloan Wilson, que logo no início ele pergunta, tipo, o que é um bom comportamento e o que é um bom comportamento? E, assim, pode dizer que culturalmente tem coisas diferentes, nuances, mas geralmente comportamentos de cooperação são naturalmente vistos como positivos. Tu pergunta pra várias pessoas de várias culturas em várias idades em diversas condições financeiras e todo mundo diz assim, quem é bom quem coopera, quem ajuda o outro, quem está presente e quem é ruim quem rouba do outro, quem trapaceia, que é justamente cooperação e não cooperação. parece ser bem universal isso mesmo, é só tu ver também nos filmes, coisas assim, tipo, do vilão e do bonzinho, tem todo um negócio que a gente sempre fica do lado de quem ou foi prejudicado ou é uma pessoa boa e a gente sempre fica contra a pessoa que trapaceou ou é um negócio meio visceral, sei lá. Sim, isso é super explorado e agora o cinema pós-moderno está sendo desconstruído. Agora o Coringa é o bonzinho e ele foi trapaceado. É, mas é mesmo lógico, só mudou as figuras. Mas eu quero ver um filme em que eles tentam tornar o bonzinho o cara que faz merda, tipo assim, o cara que se fode. Pois é. Não lembro de nada agora. Ninguém vai ver esse filme. É. E é muito engraçado porque o pessoal do cinema eles adoram falar de arquétipos, como se fosse uma coisa super evoluída e intelectual. Mas é essas coisas assim, tipo, o que é filogeneticamente selecionado? O que a gente espera das pessoas? O que a gente espera das pessoas cooperem? que as coisas deem certamente na hora. E tu pode usar isso pra criar uma arte que, tipo, joga com as expectativas das pessoas. o Tarantino faz isso, né? O filme dele o bonzinho morre também, né? E isso é um negócio que te impacta, assim. Eu quando assisti pela primeira vez, foi muito recente que eu assisti pela primeira vez o Bastardo dos Inglórios, mas naquela cena que eles se matam no bar, eu tinha certeza que o cara, que o nazista ia morrer ia ficar tudo bem, tá ligado? Mas todo mundo morre. e ia ficar tudo certo, sim. É, que todos os filmes são assim, né? Tipo, os caras maus morrem, mas todo mundo morreu, eu devo que tripartar, assim, pá, o cara morreu. Sinistro. É, e assim, e o Tarantino, ele é super, ele é visto como super desconstrutor do cinema por causa disso. Também, outras coisas, tipo, ele não conta histórias lineares, tipo, ele quebra essas expectativas. É uma coisa que a gente explorou por muitos anos. no cinema argentino, claro, no cinema, mas easy listening. É assim, tipo, tem uma expectativa, tem uma arte no final, as pessoas cooperarem no final, no meio romântico, esse tipo de coisa. Esse ator brilha até um domínio em cima. Fala. Pra ver isso. Esse foi meus cinco centavos sobre cooperação. Beleza. Então, eu vou, eu tenho poucos slides agora, mas o ponto comum entre essas duas coisas que eu falei, as duas escolas e o negócio lá das comunidades que se utilizam de recursos comuns é que tu busca promover a cooperação através de consequências de curto prazo. Nesses três sistemas isso existe. Daí, eles vão passar pra mudança a nível de grandes grupos. Eles citam dois exemplos que são bem, não são tão impressionantes, mas são interessantes pelos resultados que eles produziram. o primeiro é da venda de cigarros pra menores de idade em loja de conveniência em dois estados dos Estados Unidos. E aí, pelo que eu entendi, foi o próprio Bigman ou o Ember que fez essa intervenção. mas eles seguiram esses quatro passos que foi estabelecer um consenso de que vender cigarros é errado e daí eles botavam tipo faziam comerciais com pessoas influentes falando isso colocaram avisos assim na fachada da loja de conveniência dizendo que era errado. Eles reforçavam o comportamento dos vendedores dos balconistas que não vendiam o cigarro dava uma punição branda pra aqueles que vendiam então a pessoa dizia assim ah não eles botavam crianças adolescentes pra tentar comprar cigarro tentar comprar cigarro pra eles verem quem é que vendiam ou não isso é bem engraçado e aí se o cara vendia eles dão uma punição branda uma repreensão só um lembrete lembra que é isso lembra o que? lembra que vender cigarro pra criança é causa isso e isso e aí a ideia básica é promover a variação e seleção de práticas aí tem um negócio bem bizarro que eu não botei aqui mas eles fizeram um concurso entre os balconistas pra ver quem é que fazer pra fazer uma frase boa pra tu dizer pras pessoas que vinham comprar que eram adolescentes uma frase bem bizarra mas bem engraçada achei muito legal eu queria ter colocado isso aqui enfim isso deu resultados muito bons nos dois estados a venda caiu a venda de cigarro caiu bastante aí o segundo exemplo é esse programa que eu não conhecia até que é o Triple P que é um programa de treinamento parental que eu entendi assim no início eles dão uma explicação muito boa como que a máquina de Darwin do aprendizado a skinneriana ela pode explicar práticas parentais abusivas como que práticas parentais abusivas podem ser selecionadas mesmo que isso seja geneticamente incoerente como é que tu vai abusar da tua própria prole sendo que a genética tá dizendo que a gente existe pra repassar os nossos genes pra frente e tudo mais e aí eles usam um exemplo do reforço positivo que é a máquina de Darwin do aprendizado nos colocou com esse mecanismo que gera a relação familiar por reforço negativo pode se tornar problemática então o cuidador abusa da criança tipo xinga a criança ou bate na criança pra ela parar de fazer alguma coisa que tá sendo incomodativa pra ele e a criança acaba desobedecendo ou não acatando também pra parar o estímulo aversivo e aí isso vai se tornando um espiral de abuso infantil a explicação que eles dão aí eles falam sobre os níveis do programa no nível 1 e 2 eles usam meios de comunicação em massa pra informar sobre parentalidade positiva depois eles fazem um treino intensivo de habilidades pra comportamentos específicos da criança pros pais lidarem com comportamentos específicos da criança comportamentos problemáticos isso três depois o treino pra lidar com situações mais gerais e por último o treino pra lidar com situações ou do casal ou de depressão parental enfim então esses cinco níveis de intervenção eles viram que foi bem efetivo na verdade não é do Embry nem do Bigland é um pessoal lá da Austrália pelo que eu entendi e também tiveram vários eu não botei aqui mas tiveram resultados bem positivos inclusive o número de mortes de crianças reduziu muito hospitalização mortes admissão em abrigos várias coisas isso é muito interessante porque isso reduz muito o custo governamental que realmente custa muito caro esse tipo de coisa cada criança em abrigo é tipo muito dinheiro por dia que tá na mão do lugar e realmente tu consegue resolver isso como intervenção comportamental tu tá no modo e é recortou teu microfone eu falei que esse livro aqui eles trazem e falo sobre essas intervenções tudo também o nurture effect eu sempre quis ler esse livro nunca consegui tá na fila né tá na fila mas basicamente era isso aqui eles botam outras intervenções que se provaram efetivas a nível populacional maior de grandes grupos eu não li na verdade muito isso mas são coisas legais de ver são projetos eu também não e aqui são políticas né então aumentar o imposto sobre as bebidas alcoólicas reduz o consumo são coisas que o governo meio que faz né aqui no Brasil por exemplo sim mas tipo que nem alguns países da Europa tipo Irlanda acho que a França também Reino Unido eles tiveram muito problema com o alcoolismo no passado todas as consequências do alcoolismo inclusive doenças sexualmente impossíveis e aí tipo o imposto sobre álcool e cigarro é um negócio absurdo tipo extremamente tipo o salário mínimo é alto lá mas um copo de cerveja num bar é equivalente a 30 reais nossa e não tipo não tem mais barato só isso entre 7 e 10 euros e é um negócio que funciona muito assim as pessoas pararem de beber porque não tinha mais dinheiro pra ninguém né contingência bem direta eu não beberia 30 reais a gente pagou um open esses dias né se não é retrasada se não é retrasada quarta-feira passada sem ser essa outra é dois olhos mas é interessante porque imagina só se uma região tem bastante problema com o alcoolismo aí os bar começam a cobrar claro tem a questão econômica que tipo nunca que os bar vão fazer isso mas tu cobra a primeira cerveja um valor X aí a cada cerveja adicional tem um valor a mais essa é boa gostei dessa vamos aí tu tá não tá levando em consideração que as pessoas estão mais impulsivas depois que elas começam a beber ah é pode criar problemas econômicos ou não hipótese mas são pessoas muito impulsivas vão gerar consequências muito maiores e normalmente quando você tem consequências maiores elas procuram ajuda ou não também ou não e aí tu já tem que ter uma malha da saúde pública pra isso que na Irlanda e no Reino Unido eles têm antes de tudo isso aí eles falam a fórmula pra ficar mais endividado isso sim mas pelo menos é pelo menos não pune aquelas pessoas que querem só tomar uma uma cerveja geralmente as pessoas só vão tomar uma cerveja dia 5 dia 5 amanhã é dia 5 é dia 5 é quarta tem outro uma coisa que que é interessante não sei se tu botou Lucas sobre os efeitos ao longo prazo do behavior game não botei eu não vi se eles botaram em tabela porque nessa parte aí eu tava ouvindo eles botaram sim é um negócio que eu achei bizarro tem até naquele outro artigo que é um modelo de organização modelo de negócio que funciona com base ainda mais no comportamento e tipo os resultados a longo prazo são bizarros as pessoas se envolvem menos em crimes pessoas tem relacionamentos mais saudáveis elas aprendem a cooperar desde cedo e é tipo um jogo que tu aplica na escola que é bem simples tem os prêmios estruturados e os prêmios em 3 meses 4 meses pra entrevista escolar é muito pouco é muito pouco eu queria ter sido exposto ao Good Behavior Game quando eu tava em idade escolar porque a minha fase escolar ela foi horrível eu era muito disperso mas isso tem implicações até hoje se eu tenho que sentar pra ler um texto eu me disperso trocentas vezes se eu tivesse sido mais reforçador teria sido muito melhor sim a gente tá um pouco longe disso estamos a gente tá querendo aumentar a punição para as crianças sim não, e assim a ideia que o Pierre deu de montar uma consultoria pra aplicar o Good Behavior Game eu até pesquisei aqui tem um artigo do Compartice do Thiago Calegari esse aí eu acho acho que era esse aí isso assim, não tá mais funcionando o link que ele botou aqui então não sei se ele ainda tá fazendo isso mas é um negócio bem legal assim é só tu implementar o programa tipo, pode comprar o programa no site do Good Behavior Game eles tem um é um negócio que é franquear é um é um protocolo é como tu baixar um protocolo da Act eu tô fazendo assim deixa eu ver esse que protocolo tem no Medin provavelmente o Good Behavior Game também tem mas aí tu vai trabalhar com isso de forma senão tu vai o licenciamento você pode estudar sempre enfim da minha parte era isso da minha parte era isso Brisada é eu acho que era isso foi um artigo bem difícil assim eu ainda não entendi eu fiquei tô um pouco confuso ainda a evolução ela é onde é que a evolução entra nessa história essas coisas que as pessoas desenvolveram foram antes a gente não precisou da evolução da teoria evolutiva ter sido integrado pra ter sido desenvolvido esses tratamentos esses programas eu acho que ele tentou forçar ali botar porque que a evolução pode ser importante porque que a teoria evolutiva pode ser importante mas parece só um novo jeito de entender as coisas não sei se vai ter implicações maiores se vai melhorar se vai promover um novo um aumento por exemplo no número de pesquisas nisso não sei na minha visão eu acredito que sim porque pensando nessas constatações que eles fizeram ao longo do artigo da introdução assim da introdução do artigo de que por exemplo tinha o pessoal do evolucionismo que não sabia do pessoal do comportamental o pessoal do comportamental que não estava lendo coisas do evolucionismo eu acho que a gente tem muita muita falta de integração com outras áreas seria muito interessante por exemplo agora por exemplo o o Hoffman está falando sobre fazer pesquisa com big data cara tem está faltando tipo o pessoal sei lá da informática da análise do sistema que está trabalhando junto com o pessoal da psicologia principalmente para o pessoal da estatística também para conseguir daqui a pouco desenvolver aplicativos que facilitem o processo da aquisição desses dados consigam pensar num planejamento estratégico para obter esses dados da mesma forma pedagogo pessoal da escolar professores em diversas áreas trabalhando em conjunto acho que falta uma intersecção dessas áreas isso nos Estados Unidos acho que em geral sim no Brasil também no Brasil a gente está super longe disso eu digo que nos Estados Unidos pelo menos a gente já tem um pouco de raciocínio de querer coletar esses dados alguns professores são baseados em e aí tu veio por exemplo no Canadá isso já é uma cultura as pessoas estão fazendo pesquisa com big data o tempo todo faz o doutorado lá para trabalhar com um banco de dados se não vai coletar isso é muito interessante é uma cultura que é mais cientificista e a gente está retrocedendo para o diretor da Capes eu acho o CNPq querendo botar o Crest mesmo é da Capes é da Capes cara fica muito triste com isso triste mesmo eu fico pensando também que muitas vezes até se se faz uma interface entre psicologia e sistemas da informação e big data enfim mas mais interessada em venda de produtos coleta de dados e aí tem toda uma questão também jurídica a respeito de que atualmente até a gente está nesse nesse momento em que se questiona que talvez a grande riqueza que a gente tem assim através da internet é todos os dados que a gente oferece são dados comportamentais usados para vender coisas propaganda vender informação enfim e é onde está circulando dinheiro e aí aqui no Brasil essa situação de cortes de pesquisa e os maus tratos com toda a cultura no geral e até a questão do livro uma coisa básica então a gente falar de tecnologia quando se fala que o livro tem muitas palavras o texto é muito grande é uma coisa bizarra infelizmente é o que a gente está vivendo mas eu acho que é um choque para mudança tomara era isso que a gente estava falando no início teve esse negócio não sei se foi ministro da cultura ou se foi Bolsonaro mesmo que pegou um livro didático e disse não tem muita figura muita palavra aqui dentro eu não vou nem começar a fazer acredito nem entra nessa questão mas até só se a gente for pensar em questão de financiamento por exemplo então a probabilidade de ter da grana está circulando para sei lá entender bolsas de valores entender mercado de consumo vendas de dados para sei lá eleições ou sei lá que outras coisas a grana está circulando aí para pesquisa a gente sabe que tem toda uma política acontecendo de cortes então por isso que essa essa forma produtiva de interface de psicologia com sistemas da informação para benefício de aprendizagem para promover cultura enfim acessibilidade não está acontecendo é isso vai acabar caindo nas mãos do privado a gente vai ter que fazer uma consultoria para fazer isso em escolas privadas senão a gente vai não vai ter um programa público para implementar o behavior ou fazer naquela questão de voluntário também sim mas aí tu vai precisar de uma autorização do governo de filantropia hoje em dia faz um acordo com a escola por mais que não esteja em uma instituição é mais fácil quando tem uma instituição por exemplo faculdade ou alguma coisa universidade mas é super de bom chegar nas escolas e propor conversar com o diretor a ver se é possível tipo as escolas são muito abertas muito abertas sim em nível da instituição em si isso é tranquilo no máximo dos máximos eu tenho que pedir sei lá tipo aval ou autorização da secretaria estadual sabe ou da é da secretaria estadual e aí já é um ano de trabalho sim 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 o tipo de coisa que vai e volta os caras vão querer saber se os caras não estão afim de te ajudar eles vão querer saber mais te fazer fazer outro processo mas assim é o tipo de coisa que dá pra fazer pode pegar e sair nas escolas fazendo só assim tu vai ter que te dedicar a isso enfim vamos encerrar a gravação vamos encerrar a gravação que eu tenho que contar um segredo pra você muito obrigado Lucas valeu Lucas valeu Lucas valeu se vocês estão assistindo no ano de 2027 não estão entendendo o que é esse negócio de Bolsonaro foi um período meio tenso que a gente viveu no ano de 2020 mas depois ficou tudo bem vocês entendem Bolsonaro ganhou de novo é ah desculpa gente não sabemos a gente não sabe não sabe não tem como definir a tristeza nesse momento sim eu estou sofrendo para antecipação já então seria engraçado se tipo o Eduardo Bolsonaro ganha assim em 2020 ah não não vamos seria engraçado se a gente assistisse esse vídeo dois anos vamos 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 porque quatro anos atrás era piada Bolsonaro é 2022 que vai ter a eleição e 2023 muda isso? isso é então tá tá bom grande abraço tchau tchau grande abraço galera